Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como você pode observar sobre as ações de azul. Código de negociação, qual? Azul 4, né? Olha só meus amigos, ela que fechou a sua cotação. Neste pregão, a R$17,00, olho na tela, tá uma alta de R$0,27, mas nos últimos 5 dias essa alta é um pouco mais expressiva. São R$2,25, equivalente a 15% de valorização. Olha só meus amigos, o que teve nesses últimos 5 dias. Tivemos aí anúncio de resultados, eu vou mostrar para vocês o resultado, fazendo aqui aquela check-up rápida. Muito tempo que a gente não comenta sobre as ações de azul. Então você que é novo aqui no nosso canal e está chegando por aqui agora, já inscreva aqui do lado, clica no botão de inscrever, é de graça e não paga nada. Já vai lá e clica também no joinha para deixar o seu gostei e dar aquela moral. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Dúvida ou sugestões? Logo abaixo também nos comentários. Veja só, dando continuidade aqui, que quem comprou nos últimos 30 dias tem uma valorização de 25%. As ações de azul, que vinham a R$13,50 chegando aqui no menor patamar, R$12,36. Olha só se você comprou no patamar mais barato. A gente está falando de uma valorização ali intensa, né? E olha só que nos últimos 6 meses aí, meus amigos, a gente teve um sobe e desce danado. Ela bateu aqui R$21,00, bateu também aqui abaixo dos R$13,00. O que foi uma oportunidade para muitos que pagaram um pouco mais caro, reduzir o seu preço médio. E nos últimos 12 meses, alta de praticamente 30%. Ela pagou dividendos? Não! Como é que ela pagou dividendos, meus amigos? Se ela vem aí dando mais, é prejuízo. Olha só, nos últimos 12 meses não tivemos pagamento de dividendos. A menor cotação foi, incrivelmente, aqui R$6,79. Quem comprou está sorrindo para as paredes. A gente sabe que foi aí um momento de oportunidade. Muita gente ficou com medo. Eu comentei para vocês. Lucas, por que você não comprou? Porque eu não gosto. Não gosto do segmento. Tenho medo. Estava investindo em outras oportunidades. Claro, se eu tivesse investido, estava feliz também, sorrindo para as paredes, ganhando mais de 100% de rentabilidade. Mas não foi aí o caso. Olha só para vocês aqui. Observarem quem comprou, comprou. Está feliz da vida. Eu não comprei. Tenho CVC na minha carteira no percentual de risco. Poderia ter colocado azul. Não coloquei. Ok? Fazer o quê? Vida que segue. Vamos lá ver o resultado do terceiro trimestre. Período que compreende. Julho a setembro. As ações de azul subiram bastante aqui após esse terceiro resultado. Reforçar, racionalizar, racionalidade. Como assim, Lucas? Não entendi. A empresa vem focando em arrumar a casa, buscando aumentar margens, aproveitar o cenário que vem, melhorando pouco a pouco. Ok? Para poder, quem sabe, voltar a dar rentabilidade. Analistas estão enxergando a aérea bem posicionada para pegar esse cenário de melhora. Ela teve um lucro operacional de R$ 957 milhões. Crescimento de 137% em comparação ao terceiro trimestre de 2022 do ano anterior. Seção, aqui, pós-resultados não auditados pela IFRS, contabilidade internacional, ok? Os parâmetros de contabilidade internacional. Veja, terceiro trimestre bem positivo aqui para as ações, trazendo um certo ânimo. As ações fecharam ali em uma alta e continuaram essa alta, ok? Não parou por ali, não. Quando a gente fala de EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, a gente está falando de R$ 1,55 bilhão agora, uma alta de 67% acima do que vinha ali também no consenso. O Bradescão destacou que o EBITDA ficou em linha com o que ele esperava, o EBITDA, mas 6% acima da projeção do mercado. Então, o Bradesco já tinha ali uma expectativa acima. Olha só, dando continuidade também entre os principais destaques, o Bradescão aponta que as tarifas subiram 0,4% na base anual, enquanto os preços dos combustíveis caíram, o que é um ponto positivo, porque ela consegue aumentar a tarifa e uma das despesas, uma das maiores inclusive, que é o combustível, caiu. Isso é um ponto que favorece demais em resultados positivos nas companhias aéreas. Se o preço do combustível cai e ela consegue aumentar, é uma dupla, é uma dupla, meus amigos. Que favorece demais em ótimos resultados. Ponto positivo, a gente tem que torcer pelo melhor. Olha só, tá? Aí vem aqui, questão de 30%, mais barato para abastecer um aeronave, questão do combustível, né? Caindo e diversos comentários aqui positivos, ok? Olha só, o Itaú agora tem recomendação a Europerform. Desempenho acima da média, equivalente à compra para as ações de azul, com um preço-alvo de R$24,00, um potencial de 55% frente a esse fechamento, tá? Olha só, o Bradescão também vem aqui com a recomendação a Europerform acima da média e um preço-alvo ainda maior, R$38,00, potencial de alta de mais de 100%. E aí, você acredita que as ações de azul podem subir mais de 100%? Eu acredito, desde que ela continue entregando bons resultados. Se vier uma bomba lá no quarto trimestre, meus amigos, aí é ladeira. Tudo depende, né? Infelizmente, o setor de segmento aéreo é muito delicado. Se a economia vai boa, ele pode ir mal. Se a economia vai ruim, certeza que ele vai mal, ok? Se, meus amigos, a economia vai bem e as ações vão bem também, é alta aí e de maneira rápida. Então, é muito, muito volátil, um segmento ali delicado. Tem que ter fôlego, tem que ter estômago. Não é para mim. Eu tenho aí uma estratégia moderada para conservadora. Eu fui arrojado até determinado patamar. Bati esse patamar, agora eu estou ali mais para moderado, para conservador, ok? Estou aí, meus amigos, entrando em uma nova fase de vida. Quem acompanha aqui lá no Instagram e acompanhando também o meu perfil pessoal, já tem aí mais ou menos uma noção. Olha só, temos diversas notícias positivas quando a gente fala aqui de azul. Azul, pior já passou. Analistas enxergam aqui as ações decolando e uma alta de mais de 100%. Aí eu sei falando aqui sobre essa questão do Bradescão. Olha só, azul levanta voo e sobe 9% após aqui esse resultado. Vim acima da expectativa de alguns. Diversas notícias positivas aqui após esse resultado. Vamos para o Status Invest. Olha só que bacana. Liquidez média diária de R$190 milhões. Ela está sendo bem negociada. Tem muita gente comprando, muita gente vendendo. É um ponto positivo. Lembrando que ações a gente tem somente aqui ações preferenciais. Não tem azul 3 não. E PPP negativo, ou seja, a empresa teria que te pagar para você ter as ações dela. O que não dá para poder ser levado aqui em base. Como assim, Lucas? O cara que comprou azul a R$6,00 e conseguiu vender a R$15,00, você acha que ele está triste? Você acha que ele achou ruim? Ah, vou levar indicador em conta. E ganhou dinheiro. O lucro dele, muitas vezes, se ele tinha uma estratégia de 100%, 110%, 120%, ele colocou no bolso e vida que segue. Ok? Então, se você tem uma estratégia, dá para poder ganhar dinheiro sim. Mas tem que entrar consciente que você também pode perder dinheiro. Dependendo do patamar que você compra, se você não tiver calma, não tiver paciência, você pode sim perder dinheiro. Ok? Por isso, se você vai entrar em um segmento um pouquinho mais arrojado, monte uma estratégia antes de entrar. Dá para poder ganhar dinheiro, não é recomendação. Aqui você pode sim também perder. A gente está falando dinheiro e dinheiro não aceita desaforo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu nem irei aqui aprofundar sobre indicadores, porque PL negativo, PVP negativo, lucro por ação negativo é prejuízo atrás de prejuízo. Margem líquida negativa, ela deu um lucro operacional agora? Ok. Mas a gente tem que observar os próximos resultados, se ela vai de fato manter um patamar de rentabilidade por um período maior. O último dividendo que ela pagou, ela não pagou. Por quê? É companhia aérea, é mais complicado, meus amigos. E para pagar dividendo tem que ter um lucro, um lucro interessante, lucro constante para estar realizando essa movimentação. É um segmento muito delicado, meus amigos. Eu sempre bato aqui na tecla. Eu vou finalizando por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Foi um vídeo rápido mesmo, mostrando o resultado e fazendo um check-up aqui com vocês nas ações de azul. Qualquer novidade, claro, trarei aqui para vocês. E tem aqui em diversos sites, vocês podem estar acompanhando. Resultado da companhia, EBITDA, tudo bonitinho para vocês aqui. Olha só, aqui no Finance New tem, inclusive, eles comentando até sobre algumas projeções. Ok? O pessoal comentando até sobre projeções das ações aqui de azul. Olha só, azul espera uma alavancagem em torno de 3,7 para o fim de 2023 e 3 para o final de 2024. Ou seja, reduzindo ali o endividamento. Isso é um baita ponto, viu? Vamos lá, finalizando aqui esse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos para maiores dúvidas. Só comentar aqui nos comentários ou informações também. Só um check-up bem rapidinho. Forte abraço e bons investimentos. Forte abraço e bons investimentos.